Caralho, foi muito engraçado essa partilha. Caralho, tá muito triste aqui o lugar, tá aí? Logo aqui no início ou não? Tá aqui no início. Bora, 1, 2, 3. Aqui, ó, leva aqui. Bora, que dano. Perdeu, perdeu, ó. Não, por incrível que pareça. Dá um dano aqui, ó. Achou a arma já? Não, uma mais ou menos aqui. Esperar cair a caixa ali pra pegar munição. Tem suprimentos aqui. Achei o quê? A granadeira, tu quer? Achei um lançador. Tu quer essa granadeira? Não, meu. Não, tu gostou, pô? Tu gostou da granadeira e explodiu os caras todos lá? Ah, ela aí. Dá pra botar aqui. Caralho. Esturou os malucos todos. O Sniper é boa. É boa, vou trocar pela Sniper é melhor. Pode ficar KML. O Sniper é muito boa, não, mais. Dá pra lutear ainda aí. Onde que vai fechar? Vai fechar lá pro outro lado, né? Tem caixa aqui, ó. Suprimentos aqui. Tem caixa ali. Onde? Ali é onde eu marquei. Achei coisa boa aqui. ML aqui também. ML marcada. ML é boa. ML, tu não quer não? Passar que eu tô com essa aqui é melhor, eu acho. É? Que fácil. Partir pra cima ou não? É. Pegar mais um Sniper. A loja aqui. Deixa eu ver o que dá pra comprar. Não, estamos com tudo. Não pra nada ainda não. É melhor ir para a zona segura agora. É melhor ir que o gás tá vindo. Pra trás de todo gás. Melhor a gente meter o pé. Deixa eu ver onde eu tô ali. Deixa eu ver. Pra aqui assim, ó. Tô indo pra lá. O barulho aqui de caixa. Vou pegar aqui rapidinho. O gás tá vindo. O gás tá vindo rápido. O gás tá vindo rápido. O gás tá vindo rápido. Tá vindo rápido. A caixa ali, a caixa ali. Não, tranquilo, tranquilo. O importante é... Chegar na Seife. A Seife é que nem. Vou pegar um Minivante aqui. Radar mobilizado. Vou pegar a caixa aqui. Rádio que não encontre. Opa, já vi gente. Mas... E de novo. E de novo. Já vi gente. Opa. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Aqui é a Seife. Pronto. É para o lugar. Aqui era a Seife. Por que tá de moto perambulando? Eu tô vendo aqui. Chegou uma armadilha. Todos os alvos eliminados. Belo trabalho. Opa, opa, filha. Ata de estação de transmissão e assegure a inteligência antes que fez a tarde. Não viu, cara? Não. Ante-R ou fio no ar. Mina de dispersão mobilizada. Tô pôndo o plato. Ele tava aqui, não tava aqui. Ele tava aqui. Tem que ir devagar aqui agora. O gás tá... Ele tá por aqui. Tá vendo? Peraí, peraí, peraí. Tem que achar esse maluco. Ele pode tá até marcando a gente aqui. Ou ele correu. Ah, achei um sensorzinho aqui. Peraí. Tô com um sensor aqui na mão. Ele tava por aqui, ó. É, tava por aqui. Acho que ele correu. Tô com o sensorzinho aqui. Ele correu. Ele correu, filho da p***. Tudo bem. Será que eu consigo pegar aquela caixa ali embaixo? Tem que pôr um ataque aéreo. Peraí, inimigo no ar. Tá, tu chamando o vante aí, tá ferrando a gente esse vante. Chamar o vante. Estação de compra marcada. Fica aí, onde tu tá. Fica aí. Gás se movendo. Agora que tá vindo. Agora já comprei tudo. Tudo bem. Tá vindo gás. Chega aqui. Vai pra zona segura. Vou pegar logo ataque aéreo. Se eu ver alguém, já não. Já vi empelhado. E alguém estourou na minhas minas lá. Alguém se fodeu na minhas minas. Explodiu. E fechou ele. Fodeu. Escutou, justondo. É, mano. Isso aí mesmo. É, certo. Não entra aí não. Olha o gás, hein. Olha o gás. Tá fechando aí. Já. Se dá pra pegar o ninho, tu pega rápido. Ah, esse cantinho aqui é bom, hein. Aqui, ó. O negócio é que tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Acho que não passou. Vai fechar na área. Porra, se fechar aqui, pudeu. Tem gente aqui dentro, olha lá. Olha lá. Deixa, deixa, deixa. Não atira não. Não atira não. Não chama atenção não. Ufa. Ativa. O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. Opa. Bateu. Olha onde atira. Tá ligado. Ele sumiu na água, cara. Eles somem. Aqui, aqui, aqui. Ele tá aqui. Acho que matou ele. Não, eu tô vendo ali. Porra, é sombra, mano. Esquece, esquece. Não é não. Pra cá, pra cá. Pula, pula, pula. Ele tá lá em cima. Tranquilo, deixa ele ir. Deixa ele ir. Depois ele se ferra aí com alguém. Que o gás vai vir. Entendeu? Esquece ele. Ele tá por aí. Ah, ele aqui. Não, não. Não é ele não. Tô vendo merda na água já. Pra cá, Anthony. Aqui, ó. Chega aqui, Anthony. O gás vai te tampar. Não é que... Vende cinco restantes. Chega aqui. Não tem que sair. A saída é aqui. Tá vendo o gás ali, ó. Tem que pegar o lugar. Subir e andar devagar agora. Chega aqui. Aqui, aqui. Ih, que fodeu. Que fodeu. Acerte. Volta pra trás. Volta pra trás, o ataque aéreo não deu aí. Ele entrou aqui dentro. É melhor ir pra zona segura agora. Ele tá aqui dentro. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Boa, traque. Qual a caixa? Eu tô vendo aqui dentro da casinha. Que se aparece alguém aqui dentro da casa. Tá vindo o gás. Beleza. Tem que ficar ligado. Tem que andar junto com o gás. É melhor. Tem. Isso. Isso aí. Já tem 20, hein. Isso aí. Já vai acabar a ressurrei. Estão vendo o tiro? Eu acho que tem gente aqui nesse prédio aqui, cara. Tem gente torcendo. Escutou? É. Torcendo é porque tá vindo o gás. E ele já tinha... Aí, ele já tinha. Aqui. 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 Caralho. Ele me ferrou também. Ele bateu o gás. Caraca. O tiro aqui. A gente tá vendo o beijão? Chamou atenção, cara. É isso. Aí, o cara aparece. A gente fez pro cima. Chama atenção. Olha aí. Como é que foi o vídeo? Desce. Caraca. Ficou na minha frente, cara. Você entrou na minha frente. Me puteou me avisando pra mim. E aí, o cara. .